E aí pessoal, bom dia, bom dia a você que faz parte da família do canal GoldPot e bom dia a você que porventura está chegando agora em nosso canal no vídeo de hoje o Sr. GoldPot vai trazer um novo site para você rentabilizar 17% ao dia do seu investimento vale lembrar que esta modalidade de investimento é uma modalidade de alto risco se você não tem uma estratégia de gerenciamento ou ainda se sente inseguro na descrição do vídeo você encontra o link do nosso grupo é essencial que você entre no grupo, venha fazer parte da nossa família e receba suporte, dicas e aconselhamentos do Sr. GoldPot diretamente para você digamos que é o nosso grupo de mentoria e lá eu atualizo vocês sobre todos os projetos postados aqui no canal porque são muitos vídeos que eu posto pelo menos 3 vídeos por dia então são muitos projetos, muitos vídeos, muitas provas de pagamento e muitas atualizações para você receber lá dentro do nosso grupo do WhatsApp voltando ao assunto do vídeo, para você ganhar 17% de rentabilidade na Crypto Hero isso mesmo, você vai clicar no link da descrição do vídeo e para fazer o seu cadastro você vai colocar aqui seu e-mail, criar uma senha de login ou uma senha de segurança GoldPot, o que é essa senha de segurança? Por que duas senhas? uma senha você faz login na plataforma e a outra senha você utiliza para sacar a sua rentabilidade então guarda, salva as duas aí para você depois não passar sufoco, ok? fez isso, clicou no botão register aqui, no botãozinho verde pronto, você já está aí cadastrado na Crypto Hero deixa eu fazer login na minha conta, porque eu estou deslogado você ao fazer seu cadastro já vai dar de cara com esse banner aqui então está aqui, recarregue 12 para o upgrade de VIP 1 você vai ganhar 2 dólares por dia como eu estava falando para você essa conta aqui bate em 17% de rendimento ao dia, tá? no VIP 1 recarrega 20 para você fazer o upgrade do VIP 2 você vai ganhar 4 dólares por dia e assim vai progressivamente aí até o VIP deixa eu ver aqui qual que é VIP 10, ok? 28 mil dólares convite, bônus de convite, olha aí 9% primeiro nível 5% segundo nível 2% terceiro nível, ok? vamos fechar aqui o banner nós já estamos logados na minha conta para você fazer a recarga dos seus 12 dólares clica aqui no botão recarregar vai gerar um endereço USDT olha aí galerinha, presta atenção não é TRX e nem outras moedas este site em especial só aceita o USDT, ok? então você vai enviar o USDT na rede TRC20 e aí quem não assiste o vídeo ou não leu o site faz errado e depois passa sufoco perde o dinheiro, ok? vai esperar aí 3 minutinhos você vai enviar 12 dólares 12 USDT e você precisa ficar atento a taxa da sua exchange se você mandar 12 descontar a taxa e chegar 11 também não vai chegar, ok? faz isso tudo certinho espera 3 minutos e clica aqui no botão recarga completa precisa clicar aqui eu já testei o saldo não chega na conta se você não clicar em recarga completa ok? clicou em recarga completa você pode dar um voltar aqui entrar no menu geral aqui do bonequinho você vai ver o seu saldo depositado aqui ok? o meu já está depositado então vamos lá nós temos aqui o botão de retirada nós vamos testar daqui a pouquinho ajuda time download do app active agente cooperação e aqui convidar amigos clique em cima de convidar amigos você vai se deparar com o link de convite você pode copiar e enviar para os seus amigos aí e também promover nas redes sociais ok? nós temos aqui embaixo quantificação investimento service que é o atalho do suporte olha aí vamos ver se vai abrir alguma coisa vai abriu aqui um telegram ok? olha aí abriu um telegram um grupo aqui deixa eu ver aqui 2.130 tá? pessoas vamos voltar novamente e aqui o menu geral galerinha onde tem os atalhos aí para facilitar a nossa vida ok? vamos lá ganhar dinheiro vamos ativar o nosso plano VIP eu fiz o depósito e agora eu vou ativar o meu plano como eu ativo? clica aqui quantificação deixa eu ver se é isso mesmo aqui ó eu estou com o VIP 0 olha aí VIP 0 ok? é é o meu estágio eu vou dar um deixa eu ver aqui o próximo nível deixa eu ver se é assim que funciona não é o meu corrente cheque aqui VIP 1 clique ó olha aí galerinha tá vendo? a gente aprende junto eu quero desbloquear o VIP 1 12 dólares desbloqueio eu já estou lá depositado certo? então eu vou clicar aqui clique aqui para desbloquear é leve o quantidade confirm pronto ó VIP desbloqueado com sucesso tá? agora eu vou atualizar o site porque aqui eu apareço ainda como VIP 0 vamos lá atualizando o site agora sim ó deixa eu ver aqui ó meu level ó corrente level tá aqui ó VIP 1 tá bom? então agora sim eu posso vir aqui fazer a minha quantização diária olha aí start bom tá andando rápido site de desempenho bom olha aí correndo muito bem já foi operação completa pronto olha aí 2 dólares aí de benefício quantitativo eu vou até printar essa tela aqui para poder compartilhar em primeira mão lá no nosso grupo de WhatsApp deixa eu printar aqui que eu vou mandar para os meninos lá no nosso grupo pronto já está printado já estou aqui novamente dentro da Crypto Hero né agora ah mas nem adiantou muito eu fazer esse print galerinha porque eu vou ter que deixa eu jogar lá no grupo deixa eu mostrar para vocês depois eu vou borrar aqui essa página deixa eu jogar aqui assim que eu trabalho lá com eles depois eu deixo borradinho aqui eu posso voltar aqui ao trabalho pronto voltamos aqui ao nosso vídeo um grande salve um grande abraço a todos os membros da nossa equipe que está lá no nosso grupo de WhatsApp e agora nós podemos vir aqui na página o Itdral olha aí tem 2 dólares aqui forma de pagamento TRC20 a rede o SDT tá o SDT então eu vou pegar a minha carteira de TRX aqui e de USDT que está na blockchain da Tron tá minha carteira é TRC20 então eu vou atualizar aliás a rede da Tron é TRC20 né galerinha vou atualizar atualizei aqui a página colo o meu endereço tá coloco aqui ó quantidade de retirada 2 dólares tá é o que eu tenho é o que a gente ganhou e vou digitar a minha senha de segurança pronto e aí sim clico em confirmar vamos ver se vai correr tudo bem o Itdral feito com sucesso cruzamos o dedo fizemos uma figa e deu tudo certo conseguimos fazer a retirada agora nós vamos descobrir se o site passa né no principal quesito que é pagamento rápido transferência rápida via blockchain tá aqui já Tether USDT 2 dólares a 17 segundos então Crypto Hero está pagando este é o site que foi apresentado pra vocês agora neste momento link de cadastro você encontra na descrição do vídeo e vem com o seu gold pot vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal